Eu sou fiel, não confunda as paradas Tiro onda de patroa, não nasci pra ser empregada Não me rebaixo, sei da minha condição Não brigo por homem nenhum, isso é coisa de mal amada Pode jogar pra cima do meu marido Mas vai ser tempo perdido, nada você vai arrumar Que piranha que se sujeita a isso É rato e vive no lixo e o homem só quer esculachar Responsa é responsa, vê se não confunda Dona é dona, vagabunda é vagabunda Responsa é responsa, vê se não confunda Dona é dona, vagabunda é vagabunda Deus eu sou fiel, não confunda as paradas Tiro onda de patroa, não nasci pra ser empregada Não me rebaixo, sei da minha condição Não brigo por homem nenhum, isso é coisa de mal amada Pode jogar pra cima do meu marido Mas vai ser tempo perdido, nada você vai arrumar Que piranha que se sujeita a isso É rato e vive no lixo e o homem só quer esculachar Por quê? Responsa é responsa, vê se não confunda Dona é dona, vagabunda é vagabunda Responsa é responsa, vê se não confunda Dona é dona, vagabunda é vagabunda E aí Ele éjuna, Native com a família A época com ela se해야 a mesma thatuto Não confunda κickar Snapbs As primordial RetGo Chegou At aconteceu Jack Suroda Querida